E a Delegacia de Homicídios investiga a morte de um jovem de 17 anos durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da Polícia Militar, numa comunidade do Itaiangá. Tiago Ícaro Ribeiro Lima, de 17 anos, morava com a família na comunidade da Tijuquinha, no Itaiangá, na zona oeste do Rio. O adolescente, que era filho caçula, foi baleado durante uma operação do BOPE na região. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Eu já perdi o bem mais precioso que eu tenho na minha vida, que foi o meu filho de 17 anos de idade, que ele me ensinou o que é o verdadeiro amor. A Polícia Militar disse que criminosos atiraram contra os agentes durante a operação. Segundo a PM, houve confronto e dois suspeitos foram atingidos. O pai de Tiago contesta a versão da polícia. Eles que têm que provar que o meu filho era bandido. Meu filho nunca foi preso. Não tinha arma na mão dele. Não tinha nada. Então, por que ele está sendo acusado de ser suspeito e de ter envolvimento contra as? A Delegacia de Homicídios investiga a morte. As armas dos policiais envolvidos na ação já foram apreendidas para a perícia. E os agentes já prestaram depoimento. O comando do Batalhão de Operações Policiais Especiais instaurou um procedimento interno para apurar o caso. Por mais que eu brigue, não vai trazer a vida do meu filho de volta. Não dá para acreditar que ele foi morto. Não tem como acreditar. Tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro. E seu filho não está mais perto de você. E seu filho não está mais perto de você. E seu filho não está mais perto de você. E seu filho não está mais perto de você. Obrigado.